Olá pessoal, eu sou o Neno e você está no Sangue Story Foto. Hoje eu vou falar sobre fotografias em dias chuvosos, em dias nublados. Geralmente são dias muito mal vistos por fotógrafos, mas existem muitos benefícios de se fotografar em dias nublados ou em dias chuvosos. E é sobre esse lado bom, então, desses dias, é que eu vou conversar hoje. Antes de mais nada, deixa eu te fazer o convite. Se você gosta de fotografia e vídeo, assina o canal porque eu dou muitas dicas e aulas para pessoas como nós que gostam de fotografia. Assina o canal que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vamos para o que interessa. Ao contrário do que se pensa, dias muito ensolarados também são um problema. Por quê? Porque o sol muito forte causa sombras muito duras e isso não é algo desejável. Fora o fato de que você tem aquele céu todo azulzinho também não é bom. Sempre é bom você ter nuvens. Por quê? Para ter uma textura melhor, porque senão fica uma imagem muito chapada. Então, aí alguns benefícios de se fotografar em dias nublados ou em dias chuvosos. O porquê é bom dias nublados? Porque você tem como se tivesse um grande difusor tapando o sol. Então você tem sombras. Aliás, nem costuma, nesses casos, ter sombras. Porque como fica uma luz muito difusa, fica tudo muito suave. Então, dias nublados é um excelente cenário para fazer fotografias, por exemplo. Você não vai ter aquela luz dura, não vai ter sombras indesejáveis e você vai conseguir bons retratos. E tu me pergunta, e se estiver chovendo? Se estiver chovendo, geralmente você vai conseguir fotografias muito diferentes, porque geralmente ninguém fotografa em dias chuvosos. E aí é ideal para te conseguir fotos que fujam dos clichês. Imagina a quantidade de possibilidades que tem fotografando os guarda-chuvas coloridos. Você pode fotografar as poças d'água, você tem muitos reflexos. Enfim, só usar a imaginação. E outra ideia muito boa para se fotografar em dias chuvosos e nublados é fotografar em preto e branco. Tem muita gente que gosta? Aproveita, você vai conseguir excelentes resultados. E caso esteja um céu sem graça, que fica aquela coisa chapada, o mesmo problema dos dias muito ensolarados, que fica tudo azul, existe uma técnica muito boa para isso. Você vai precisar de um flash, aí você vai colocar uma película ou um gel de uma cor quente, um vermelho, por exemplo. Vai fotografar a pessoa. A pessoa vai ficar vermelha, certo? O fundo, as nuvens, vão ficar da cor normal, porque o flash não vai iluminar as nuvens. Depois, no pós-processamento, você puxa as cores mais para o azul. O que acontece? A pessoa que estava vermelha vai ficar na temperatura de branco correta, que deveria ser. Só que as nuvens que estavam antes na cor normal, vai ficar super carregada. Vai ficar um efeito muito, muito legal. Se tu quiser que eu faça um vídeo explicando e mostrando essa técnica, passo a passo e como fica de fato, escreve para mim lá nos comentários. E já aproveita também para mim saber que tu chegou até esse ponto do vídeo. Me fala, tu gosta de fotografar em dias chuvosos? Tu gosta de dias nublados ou tu prefere dias ensolarados? Dito tudo isso, um grande abraço e boas fotos!